Fala, Nação Rubro Negra! Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Verdade Emelie Preto, com mais uma edição do nosso programa Enquanto a Bola Não Rola. O Enquanto a Bola Não Rola é um programa pra gente poder falar sobre tudo o que acontece no Mengão Queridão, fora das quatro linhas. Hoje, sábado, dia 17 de fevereiro, nós não tivemos o nosso jornal VVP, porque a Miriane não está se sentindo muito bem. Então, como eu gosto de fazer sempre o jornal junto com ela, eu deixei pra quando ela sarar a gente voltar ao vivo. Pode ser que hoje mesmo a gente faça a live juntos, só depende dela melhorar, tá bom? Mas, pra não deixar vocês sem informação, a gente vai fazer o Enquanto a Bola Não Rola com informações pertinentes sobre o Flamengo. Por exemplo, como que o Pedro está hoje no Flamengo? O Chelsea está interessado num novo atacante e o nome do Pedro está na lista dos caras. Ah, mas o Pedro é muito velho. Pode ficar tranquilo, 26 anos o Chelsea não vai contratar. Haha, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vai deixar vocês de cabelo em pé. E o Matheus Gonçalves? O Matheus Gonçalves é meia ou o Matheus Gonçalves é ponta? Vamos esclarecer isso hoje, porque tem muita gente falando que o técnico Tite não usa o Matheus Gonçalves na ponta direita e fica pressionando o Flamengo a contratar um ponta direita, quando tem no elenco um ponta direita nato, que é o Matheus Gonçalves. Vamos ver se é por aí mesmo, nação. Mas olha só, aquele passo não pode faltar. Dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no Verdade Amelie Preto. Se não tiver, que melhor momento do que agora para se inscrever? Se inscreveu? Agora faz o seguinte, dá uma olhadinha aí no sininho se você está com a opção Todas marcada. Tá não? Então clica no sininho e marca a opção Todas. Agora aquela outra parada, né? Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você vai dar pro nosso canal um engajamento que o YouTube gosta. Daí o YouTube começa a republicar, a entregar o nosso vídeo para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. Aumentando as nossas chances de crescimento e de permanecer por mais tempo aqui na plataforma com vocês. Além, é claro, de que comentando, você vai ter o seu comentário lido lá na Live Mengo TV. Porque todos os dias, às 15 horas, eu vou pegar via, vou pegar mensagens de vocês, opiniões, simplesmente comentários ou até mesmo dúvidas nos vídeos da Flamília VVP para levar para lá e responder. Ou seja, eu vou gravar já a terceira edição do Responder no Comentários. Dessa vez, eu não vou me prender a um vídeo só, não. Eu vou pegar o vídeo de hoje, do Resenha, e vou pegar o vídeo esse daqui, aqui do Verdade Emílio Preto. Olha só, vou responder lá e vou responder aqui. Então, comenta pra caraca, tira suas dúvidas, dê sua opinião para você ser lido às 15 horas lá na Live Mengo TV. Maneiro? Gostaram da ideia? Então, me digam se vocês gostaram da ideia. Nação, o seguinte, vamos começar falando sobre a questão do Matheus Gonçalves? É uma grande polêmica que tem na internet aí, por que o Tite não usa o Matheus Gonçalves na ponta direita? Pra que fica pedindo ponta direita? Pra que TT? Quem é TT? Mas vamos dar uma espiadinha aqui. Eu separei pra vocês dois mapas de calor. Um mapa de calor é de um ponta direita nato, aquele último lá. Olha como que o mapa de calor do último preenche muito mais a ponta direita. Chega a ficar vermelho, de tanta operação que o cabuquim faz ali pelo lado direito. Esse é um ponta direita nato. O outro é de um meia direita. Olha como é que o meia direita trabalha. Quase nunca ele vai a linha de fundo. Geralmente, a parte mais sensível, a parte mais escura, tá no meio. Percebam ali que lá no meio a gente tem uma parte mais alaranjada. E o jogador que tem esse mapa de calor aqui quase nunca vai além de fundo. Sabe por quê? Porque ele não é ponta. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O jogador aqui da beirada, o primeiro, é o Matheus Gonçalves. Ele não é, nem nunca foi ponta direita. Ele é um meia direita. Ele vai começar as jogadas do lado direito, mas vai encerrá-las sempre no meio de campo, como vocês podem ver aí no mapa de calor dele. E o outro lá? Aquilo é um mapa de calor de um ponta direita. Quem é? Ele aí, ó. Michael. O Michael é um ponta direita nato. Trabalha o tempo todo na beirada do campo, inclusive indo à linha de fundo, como vocês podem perceber no mapa de calor. O Tite leu o futebol do Matheus Gonçalves assim como eu leio também. Ou seja, o Matheus Gonçalves é um meia direita. Não é um driblador, um velocista para cair pela ponta. Não são características do Matheus Gonçalves atuar pela ponta. Ele é tão ponta direita quanto o Nico de la Cruz. Então, para a gente organizar as ideias hoje, imediatamente reserva do Nico é o Matheus Gonçalves, que é um meia direita, assim como o Nico. Imediatamente reserva do Arrascaeta, hoje, pela concepção que o elenco está sendo formado, é o Vitor Hugo, que cai mais ali pelo centro e pela esquerda. Se o Vitor Hugo está sendo o substituto ideal ou não, aí é outros 500. Cada um tem uma opinião, ele vai dar certo. Outros acham que ele nunca apresentou nada demais, que nunca vai dar certo. O lance é que o Matheus Gonçalves nunca foi um ponta direita. Por isso, o Tite não usa o Matheus Gonçalves como ponta direita. E por isso, o Tite continua no encalço de um ponta direita para atuar ali do lado onde o Luiz Araújo atua. Eu nem trouxe o comparativo com o Luiz Araújo para não falar que, ah, também o Luiz Araújo está jogando do jeito que o Tite quer. Eu quis trazer o Michael, porque o Michael não está jogando com o Tite, ele está jogando com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus coloca ele para trabalhar como um verdadeiro ponta. Agora, que eu mostrei o mapa de calor para vocês, mostrei a forma que cada jogador trabalha, vocês acham que o Tite ainda deveria utilizar o Matheus Gonçalves como ponta direita? Você que achava que o Matheus Gonçalves era um ponta direita nato, ainda tem essa perspectiva? Comenta, porque o seu comentário pode sair às 15 horas lá na Live Mengo TV, comigo, lendo e respondendo. Bom, pessoal, e agora eu quero entrar em mais um vespeiro. Vocês sabem que eu não corro de divididas, que eu não tenho medo de assuntos polêmicos, que é quando dá a polêmica que eu venho para trazer para vocês números e informações. Bom, hoje na internet, principalmente se falando de Flamengo, a coisa está meio dividida. Aliás, o nosso Brasilzão está acostumando a se dividir com vários assuntos, né? Agora a nação rubro-negra está dividida. Pedro ou Gabriel, quem deveria ser o atacante titular da equipe rubro-negra? Bom, se nós formos olhar números de 2024, número do momento, o Pedro é indiscutível o dono da camisa 9, o dono da posição de atacante. Com sete gols em sete jogos, não tem o que se discutir. O Pedro é o atacante que merece a titularidade do Flamengo hoje. Mas há aqueles que preferem o Gabriel pelo histórico, pelo poder que o nome dele traz para dentro de campo, pela mobilidade que ele tem, que ainda sendo muito maior que a do Pedro. Enfim, pelo carinho que ele tem, são várias e várias e várias satisfações que os apoiadores do Gabriel têm. Eu vi nas redes sociais, inclusive, uma discussão de que o Pedro é culpado por não ser carismático igual o Gabriel, que o Pedro deveria melhorar o seu carisma para poder chegar no patamar do Gabriel. É claro que no mundo voltado para o marketing hoje, que no mundo voltado para as redes sociais, quanto mais descolado você for, melhor para você. Quanto mais você trabalhar a sua imagem nas redes sociais, melhor para vocês. Mas eu entendo bem o caso do Pedro, porque eu sou um cara mesmo que não sou muito carismático nas redes sociais. Meus números, enquanto seguidores no Twitter, por exemplo, são bem baixos, bem pequenos. Aqui mesmo, eu não faço muita força para agradar ninguém. Eu venho, faço o meu, trago a verdade que eu descubro, sem enrolação, sem ficar de tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E isso não me faz um cara muito carismático, não me faz um cara muito querido. Eu não entro em vibes que eu sei que estão erradas. Vocês nunca me viram entrar em vibe de Neymar a um passo do Flamengo? Ou de Flamengo sondou Cristiano Ronaldo? O próprio Rodolfo Landim disse que, durante a gestão dele, jamais se cogitou o Neymar na equipe rubro-negra. Também não venho aqui falar que o Dybala vai ficar livre e que o Flamengo poderia ir lá fazer uma proposta, porque eu sei que não é só o caso do cara ficar livre. Tem salário, tem a competição com outros clubes europeus. Então, eu vou vir aqui encher linguiça com isso pra quê? Então, eu entendo bem o lado do Pedro. O Pedro vai, entra em campo, faz o dele, no máximo, posta uma fotinha ou outra ali no Twitter, nas redes sociais, e Zé Fininho, exatamente como eu lido também. Mas o Gabriel tá certo. O Gabriel entra em campo, faz o dele, ultimamente não tem feito muito, mas eu acredito que ele vai voltar a fazer. Faz o dele, e ainda tem uma equipe maravilhosa que cuida das redes sociais dele, que se importa com a imagem que tá sendo passada nas redes sociais. Isso faz com que o torcedor ali em campo, há proximidade com o seu ídolo nas redes sociais, e tenha coro, voz ativa favorável a ele. Pedro tá errado? Não, é o jeito do Pedro. Poderia melhorar? Poderia, mas ele é feliz assim, assim como eu, né? E o Gabriel tá errado? Muito menos. Ele gosta da publicidade, do marketing, sabe fazer, se dispõe a fazer. Tá certo. E o que precisa ser entendido é que ambos são importantíssimos para o Flamengo. Ambos já deram, dão e darão sua contribuição ao clube de regatas do Flamengo ainda. O que não pode haver é uma acomodação na posição e achar que não precisa mais melhorar. Isso não pode acontecer. Tô feliz com o Gabriel correndo atrás daquilo que ele acha que é dele por direito, que é a titularidade. Sem dar carteirada, sem exigir sua colocação de volta no grito, mas trabalhando igualzinho a todos os outros jogadores para merecer sua posição. Tô feliz com o Pedro, que pressionado, tá dando a resposta dentro de campo. Alguns dizem, o Gabriel é o artilheiro dos jogos grandes. Marcou gol em quase todas as finais de Libertadores. Pode se tornar o maior artilheiro da Libertadores de todos os tempos. Falta pouco para ele conseguir isso. E o Pedro? O Pedro dizem que é o artilheiro dos jogos pequenos, que quando o jogo é grande, não pode contar com o Pedro. Vamos dar uma olhadinha como é que é essa relação do Flamengo com os seus artilheiros e vamos ver, na história do Flamengo, qual é o lugar do Pedro e do Gabriel. Então vamos espiar aqui, gente. Os principais artilheiros do Flamengo. O Zico é tão maravilhoso que ele não é só o maior artilheiro do Flamengo de todos os tempos, não. É do mundo. Fabrício tá doido. Pelé tem mais de mil gols. Romário tem mais de mil gols. Eles eram centroavantes. O Zico era o meia. Era meio campista. Nenhum outro meio de campo no mundo fez mais gols do que o Zico. E os números que estão aqui são só os números de gols pelo Mengão. 509 gols pelo Flamengo em 732 jogos. O que dá uma média de 0,69 gols por jogo. O Dida, 264 gols em 350 jogos. Média espetacular de 0,75 gols por jogo. O Henrique, artilheiro, ídolo da década de 50 do Flamengo. Romário, 216 gols em 402 jogos. Dá uma média de 0,53 gols por jogo. O baixinho, Romário, 204 gols em 280 jogos. Uma média de 0,85. O maior artilheiro de todos os tempos do Flamengo em média de gols por jogo. Chama-se Romário. Ninguém tem uma média maior do que o Romário. É uma média impressionante. É quase um gol por jogo durante toda a sua passagem pelo Flamengo. O baixinho era monstro, era genial. Era craque na concepção da palavra. Gabriel Barbosa, o Gabigol, na quinta colocação. Com 155 gols em 259 jogos. Uma média de 0,59 gols por jogo. O Pedro vem na décima sétima colocação. Com 112 gols em 221 jogos. O que dá uma média de 0,50 gols por jogo. Ou seja, mesmo o Pedro vivendo uma fase maravilhosa. Mesmo o Pedro podendo entrar no top 10 dos artilheiros do Flamengo esse ano. Ele ainda tem uma média de gols inferior à média do Gabriel. A torcida do Pedro vai dizer o seguinte. Ah, mas ele foi muito menos titular do que o Gabriel. Fato. A minutagem do Pedro é bem menor. Mas aí, os apaixonados fãs do Gabriel vai dizer. É, mas em compensação, o Gabriel meteu dois gols em final de Libertadores naquela tensão contra o River Plate. Meteu mais um no jogo contra o Palmeiras. Depois, fez gol contra o Atlético do Paraná. Ele é o artilheiro das grandes decisões. Também não há dúvida. A conclusão, meus amigos, é que os dois são fenomenais. Temos que torcer pela recuperação do Gabriel. Ele é jogador do Flamengo. Não precisa ser um contra o outro. Pode ser um favorável ao outro. Mesmo que o Tite pense em utilizá-los um ou outro, ainda assim eles são úteis para o Flamengo. Para dar pressão no cara que está lá. Se o 9 é o titular, o 10 tem que entrar muito bem para pressionar o 9. Se o 10 é o titular, o 9 tem que entrar muito bem para pressionar o 10. Quem ganha com isso é o Flamengo. Portanto, a minha mensagem é essa. Nós não precisamos torcer a favor do Gabriel e contra o Pedro. Tinha gente no Twitter triste porque o Flamengo ganhou com três gols do Pedro. Nós não precisamos torcer a favor do Pedro contra o Gabriel. Nós precisamos torcer mais para o clube de regatas do Flamengo. E é ótimo a gente ter dois monstros competindo pela mesma posição. Isso dá mobilidade a eles e não os deixam acomodar. É sensacional ter dois caras como esse no nosso elenco. Todos os clubes do mundo queriam ter esses dois jogadores. E aí eu vou falar para vocês a questão do Flamengo poder perder o Pedro no meio do ano. Gente, o negócio é o seguinte, o Chelsea está procurando um atacante e no meio do ano os caras vão ser mais agressivos na janela de transferências. Os clubes europeus fazem listas de dispensa, listas de empréstimos, listas de transferíveis e listas de possíveis contratações. E a imprensa de lá quase sempre tem acesso a essas listas e soltam essas listas. Quantas vezes a gente já viu o Gabriel Barbosa na lista da Juventus, na lista do Barcelona? É uma lista. Ela existe, ela é um fato, mas é uma lista. E com muitos nomes. Senão não seria lista. E qualquer um desses nomes podem ser procurados. A justificativa de muitos para que Pedro não saia do Flamengo é a idade dele. Aos 26 anos. Muitos dizem que dificilmente a Europa vai contratar um jogador. Só que na lista do Chelsea estão nomes como Roberto Firmino, de 32 anos, e de Karim Benzema, de 36 anos. Nesse patamar, o Pedro ainda é juvenil, com 26 anos. E o Chelsea já andou sondando o staff do Pedro para saber o que o Pedro pretende a partir do meio do ano. Bom, o Chelsea ainda não fez proposta, nem entrou em contato com o Flamengo. A multa do Pedro é de 60 milhões de euros para clubes do exterior. 100 milhões de euros para clubes aqui do Brasil. O Flamengo recusou a proposta de 18 milhões do Benfica em agosto do ano passado. Mas, internamente, se diz que o Flamengo sentaria para conversar por valores a partir de 25 milhões de euros. O risco existe. Se o Chelsea vier, pode ser que o Flamengo negocie o Pedro, desde que o Chelsea esteja disposto a oferecer algo em torno de 25 milhões de euros para cima. Diante dessa informação, o que você faria se fosse um dos dirigentes rubro-negros? Coloquem aqui nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E 15 horas tem vídeo lá no Live Mengo TV comigo respondendo a alguns comentários desse vídeo aqui e também do primeiro vídeo do dia, que foi o do resenha rubro-negra. Corre para comentar, para a gente poder interagir cada dia a mais. Não esquece de curtir, comentar, inscrever e compartilhar. Tenham todos um excelente sábado. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações, rubro-negra. Uru do Guerreiro O meu canto é pra você Flamengo Memo, 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 Memo Memo, Memo, Memo Meu eterno amor Memo, 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 Memo Memo, Memo, Memo Meu eterno amor É algo que eu não gosto é pra você E eu eu te curtir, é algo que eu teâno com você Obrigado.